e fala aí galera que é o nick skins para mais um vídeo do canal e hoje estou aqui com minecraft para nova atualização galera essa atualização é de end água galera é muito legal tem peixes várias coisas então bora para o vídeo galera primeiro eu vou mostrar como que ficou os peixes aqui não dá muito para ver mas é legal eu gosto mas podia dar uma melhorada em algumas coisas então vou mostrar o que eu gostei dessa atualização e o que eu não aprovei galera então primeiro bora procurar um peixe aqui como vocês podem ver tem bolhas aqui mais ou menos um tipo de bolha quero achar um peixe aqui aqui ó galera vocês podem ver o peixe que ó é muito bonito eu gostei disso eu gostei bastante disso porque agora a gente pode ver os peixes e pescar bem melhor eu eu acho que é bem melhor pescar eu vou dar uma pescadinha aqui bora procurar aqui pronto achei aqui vamos pescar será que o peixe vem galera que isso não eu não vi galera pronto galera eu tô aqui pescando eu acho que o peixe não vem galera não vem galera não vem galera ó ficou muito bonito baiacu galera como ficou velho ele agora tem uma barriguinha peraí deixa eu ver como fica ele ficou com uma barriguinha galera ficou bem mais bonito eu gostei galera eu aprovei vai caraca galera e agora eu vou mostrar outra coisa que vocês vocês vão gostar que vai sair em que saiu isso que é o tridente galera tem um tridente isso é inacreditável mas tem um tridente no moneycraft galera aqui a gente consegue tirar nele a gente consegue tirar ele galera é tipo um garfo aqui eu acho que isso é pra pescar peixe eu ainda não testei eu vou eu vou procurar um peixe aqui e já já volto galera 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 eu achei um peixe aqui tá bastante escondido não sei se estão podendo ver eu vou tentar atirar nele galera eu matei o peixe agora vou ver o que ele soltou ele soltou um salmão cru e um osso galera eu eu gostei bastante disso então já deixa o like por isso galera eu gostei bastante galera aqui ó eita eu tô com osso cara bom galera eu ainda não achei outros peixes tipo baiacu tipo tipo a sardinha galera eu ainda não achei mas eu achei bastante legal ter só esses peixinhos aqui que a gente pode ver galera então gostei bastante disso então bora ver o que tem mais de interessante galera galera agora vamos para os corais galera galera então eu achei os corais bem bonitos aqui para mostrar para vocês olha esses aqui galera eu vou mostrar todos os corais eu pensei que era aqueles grandão gigantão galera que era bastante grande mas não foi o que eu pensei galera do que eles falaram lá olha ele pode ficar de lado galera mas eu não consegui muito não o peixe vem para ele galera parece que ele come a terra do nada uai uai do nada o peixe apareceu aqui começou a comer a terra esse aqui mas o mais interessante que eu achei bem aqui galera foi esse aqui esse aqui eu gostei bastante achei interessante eu ainda não vi o que ele é ele é alga galera ele é alga galera é uma alga galera eu não sabia disso peraí eu achei outra folhinha que eu acho que também é alga parece muito uma planta normal mas é alga também galera olha como ela se mexe velho mano é muito épico galera então já que eu também achei épico eu acho que vocês também vão achar então já deixe seu like tamo junto falou e tchau tchau